Gabi Portilho disse orgulhar do desempenho da equipe no Campeonato Paulista mesmo com eliminação. Mesmo vencendo o Taubaté por 5 a 0, o Corinthians não conseguiu se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista e disse adeus à competição. Após o eliminação, Gabi Portilho faz um balanço do desempenho da equipe no estadual, explicando que esse era o risco de priorizar o Brasileirão e que as brabinhas foram bem quando requisitadas. Todos sabem que alguns jogos desse campeonato nós não demos prioridade e sabíamos que teríamos que correr atrás depois, mas naquele momento foi nossa melhor escolha, conquistamos um título muito importante, um título nacional que nos deu uma vaga para a Libertadores de 2023, e que vale muita coisa, começou a camisa 18. Eu saio dessa competição com o orgulho imenso do que fizemos para tentar essa classificação, porque quando não demos prioridade, as brabinhas deram, fizeram o melhor delas cada dia.